Como é que é meus putos do ar? Estamos aqui para mais um vídeo e chegou, chegou o material da Auto Parts Logística para o nosso 106 XSI. Finalmente recebemos aqui o material e finalmente vamos começar a acordar aquela peçazinha vermelho já a puxar para a cor de rosa. Mas isso tratamos depois para já vamos pôr a mecânica direitinha. Hoje vou fazer um vídeo diferente, vou-vos mostrar todo o material que vamos mudar agora de início e ao fim vou-vos dizer o preço tudo para não estar a dizer material, preço, material, preço como normalmente faço. Mas lembrando, na descrição vai estar sempre a referência e a peça é só copiares e colares no site da Auto Parts Logística e vais ter diretamente a peça sem teres que procurar. Ora, uma das coisas que vamos ter em atenção é o líquido de refrigeração, só mesmo para rimar. Como tal, temos aqui já o radiador da água do 106 XSI para trocar. Vocês devem estar a perguntar agora porquê é que eu não tenho líquido de refrigeração? Porque eu tenho ali sobras de outros projetos, de outros carros e vou usar, como eu uso sempre o Motul, tenho ali vários restinhos, facilmente dá para ali 5 litros, então vou usar. Bem como óleo de travões também não tenho aqui porque tenho ali umas sobras, óleo de motor não tenho sobras mas tenho um garrafão Castrol do meu antigo GTI que nunca cheguei a mudar depois que temos o Motul, então tenho ali um Castrol que vamos usar no 106 XSI. Portanto, o material de revisão que falta aqui eu tenho ali. E já que falámos no radiador, vou mudar também o bocal, como a Rosa especificou naquele vídeo, e o bocal do termostato e vamos mudar também o termostato. Vamos usar mais uma vez Gates, como vocês sabem, e pá, tenho usado em vários carros, equipa que ganha não mexe e está aqui o termostato com todas as juntas que fazem falta para a sua montagem e respectiva vedação. De travagem, vamos usar os ATE, vamos usar os normais com pastilhas normais. Este carro não vai ser para a gente aumentar aqui a performance, vai ser para lhe devolver à vida e pôr materialzinho de qualidade para ele ficar revitalizado. Seguindo aqui para a Cautex, isto são todos os falls que vamos mudar, tanto os de dentro como os de fora. Temos aqui o pack dos falls todos, vamos mudar todos, para ficarmos com a parte de baixo totalmente protegida. Traz os falls, traz a massinha, abraçadeiras, traz tudo o que é necessário para a sua montagem e vamos usar desta marca, a marca Cautex, disponível na Auto Parts. Seguindo aqui para o lado esquerdo, temos aqui o kit completo de descarbonização, junta de cabeça, ou rings, vedantes, etc. Está aqui tudo dentro, não vou estar a abrir porque senão isto depois espalha-se tudo, mas mandámos vir o kit completo. Podíamos ter mandado vir só a junta da cabeça, porque aparentemente a junta está, não direi queimada porque não me parece, mas estará podre, mas teríamos mandado vir o kit completo, mudamos tudo, o carro vai ficar logo outra coisa, fica logo com tudo mudado e deixamos de ter futuros problemas. Também vamos mudar o óleo da caixa de velocidades, vamos usar aqui este Total, ele chama-se Total Traxium Gear 8, vamos usar aqui este óleozinho. De travões, volto a referir, tenho ali o Type 200 da ATE, também vamos mudar, não está aqui, mas fiquem descansados que vai ser trocado. Filtro de óleo, Wix, filtro de óleo normal, não é preciso muita ciência, também já usei várias vezes a marca Wix, até agora zero problemas. Aliás, até o meu K20 Superchaja tem Wix e não se tem queixado nada, nada, nada. Para filtro de gasolina, também Wix e também o meu K20 também tem, e também não se queixou, nada, nada, nada e barato que é bom. Vamos mudar também os respectivos pernos de cabeça, uma vez que vamos levantar a cabeça e aqueles pernos já lá estão a troca ao passo, vamos usar aqui uns pernos de cabeça novos, para também depois no aperto não termos futuros problemas, não é? Por último, mas não é que seja o último, não é? Temos aqui o kit completo de correio de distribuição, temos aqui dentro a nossa bomba de alga, que vamos também mudar no nosso XSI, não é? Distribuição, bombinha de água para ficar tudo certinho e direitinho, como manda-lhe, se quisermos dar um barrotezinho, e depois quem sabe irmos medir, ver quantos cavalos tem aquele carro, ao fim destes anos todos, esse temazinho que vocês até gostam. Temos já garantidos que temos a revisão feita, correio de extensores, essas coisas todinhas, tudo mudado e ficamos tranquilos. Agora vamos lá para finalizar os preços. Ora, óleo da caixa de velocidades, 14,78€, duas embalagens, jogo de pastilhas ATE, 26,49€, filtro de óleo, 2,60€, filtro de combustível, 4,69€, disco de extravão, 46,62€, jogo de juntas-cabeça completo, 30,32€, pernas de cabeça, 14,83€, kit de bomba de água com a correia, tudo completo, 46,74€, o radiador é a peça mais cara desta lista, custa 64,78€, termostato 5,88€ e depois aqui os falsos temos 20,16€, 2€ e temos 19,28€ os outros 2€ que são os de dentro e os de fora. Nos preços faltou aqui o bocal que são 2,89€. Isto deu um total de 369,17€ para o nosso 106 XSI. Bem malta, depois já falta montar isto, vocês acompanhem o conteúdo que ainda vamos montar isto lá no rosa, materialzinho todo e vamos ver como é que o XSI fica, depois disto tudo montado. Vai, fiquem bem, na descrição vai estar a referência, vocês copiam e colam no site da Autopartes e acham tudo. Fiquem bem, um grande abraço e um grande gás, meus potós!